O EP de São Paulo apresentou o Sam Bird do Velho Testamento e é disso que a gente vai falar a partir de agora Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio Aqui, bem na passarela do samba, ali a reta de chegada do EP de São Paulo Foi ali que Sam Bird confirmou uma vitória impressionante Uma das mais impressionantes dos últimos dois anos, desde o começo da Era Gen 3 Com uma ultrapassagem na penúltima curva, um mergulho muito ousado para cima do Mitch Evans Que se pagou, o Bird fez uma grande corrida JP, foi o Bird dos velhos tempos, né? Foi o Bird, Maru, que a gente se acostumou a ver nas primeiras temporadas da Fórmula E O cara que sempre esteve na disputa pelo título Nunca venceu, é verdade, mas sempre venceu corridas Sempre esteve na briga, sempre se colocou como um cara competitivo E tinha perdido isso nos últimos dois anos Até chegar em 2023, em que ele viveu uma temporada terrível Bateu no Mitch Evans duas vezes Afetou completamente as chances, tanto da Jaguar quanto do próprio Evans De conquistarem o campeonato E se mudou a McLaren, que fez questão de ter o Sam Bird no time para esse ano O resultado? A primeira vitória da história da McLaren na Fórmula E A primeira vitória do Sam Bird nas últimas 38 corridas E para quem gosta de números, a primeira vitória de um powertrain Nissan Desde o início da Era Terceira Geração E nas últimas 16 corridas foram 14 vitórias de powertrain Jaguar e Porsche Só a Maximilian Ginter da Maserati e o Sam Bird da McLaren conseguiram quebrar essa marca Isso dá o tom de como foi surpreendente ver um piloto que não só venceu Mas foi muito bem durante toda a corrida e pilotou demais Foi uma das grandes exibições desde o início da temporada passada Que marcou a estreia desses novos carros Em termos de lidar com a energia, em termos de segurança, de defesa Quando ele estava na frente e passou a ser atacado pós-safety car Se defendeu com muita habilidade ao longo de várias voltas Antes de ser superado, o que ia acontecer porque o Evans tinha bastante energia a mais E depois com muita agressividade para atacar e vencer Esse é o Sam Bird que chegou 3 anos seguidos com chance de ser campeão na última corrida Que tem mais de uma dezena de vitórias Agora tem uma dúzia de vitórias, 12 vitórias na Fórmula E Que tem 27 pódios na categoria Esse é um piloto marcante da Fórmula E Não é o Bird dos últimos 2 anos Não é Aquele Bird dos últimos 2 anos era, com todo respeito, um qualquer Esse é o Sam Bird que marcou época na Fórmula E Dito isso, eu peço que você deixe seu like no vídeo, no canal E claro, curta isso aqui, olha essa imagem Olha a reta de chegada, a reta de chegada aqui da Passarela do Samba E a linha de chegada efetivamente É isso aí que o Grande Prêmio te mostra Você acompanha toda a temporada 2024 da Fórmula E Ao vivo e com imagens no Grande Prêmio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho